Em 2020, mais de 910 mil atendimentos foram feitos na Rede Pública de Saúde em Quirinópolis. Só o Hospital Municipal prestou mais de 140 mil atendimentos entre janeiro e novembro. Foram mais de 34 mil consultas, 3.827 internações, 564 cirurgias e mais de 100 mil exames, tomografias, ultrassonografias, radiografias e outros. Até o final de novembro, por conta da pandemia, 319 pessoas haviam sido internadas na UTI e nas enfermarias da ala destinada aos pacientes com o coronavírus no Hospital Municipal. O funcionamento da UTI e a ampliação de 30 novos leitos no hospital deu condições para que todos os pacientes diagnosticados com a Covid-19 e que precisaram de internação recebessem todo o atendimento necessário. Milhares de exames foram feitos no Centro de Diagnóstico Especializado Dr. João Bosco de Castro e implantado pela Prefeitura. Ao longo de 2020, a saúde pública foi bastante movimentada em Quirinópolis. Veja outros números. 605.341 atendimentos nas 13 UBSs. 22.503 atendimentos na UAS, Unidade de Atendimento de Saúde Especializada. No CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, foram 7.835 atendimentos. 3.526 no CREC, Centro de Reabilitação de Quirinópolis. Na Farmácia do Cidadão foram 126.720 atendimentos, além de milhares de atendimentos na área de Vigilância Sanitária de Pacientes do Juarez Barbosa e dos que fazem uso de fórmulas e leites especiais. A Prefeitura mantém uma casa de apoio em Goiânia, onde presta toda a assistência necessária aos quirinopolinos. O município é parceiro da Associação de Amigos dos Portadores de Câncer, com repasses mensais à entidade, além de disponibilizar veículo para o transporte de pacientes para barretos. Ao final de 2020, Quirinópolis se orgulha de ser a quarta melhor cidade para se viver em Goiás, graças aos investimentos feitos na segurança, educação e saúde. Prefeitura de Quirinópolis, construindo um novo futuro.